MULHERES NA COPA 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 Não vou ficar com os meus filhos, não vou ficar com os meus filhos. Baxi, baxi, faz cantar simbolada Mulher que coloca a mão na massa O disolo é abraço, o espelho é a mulher Tota o corpo, retoca a maquiagem É para não perder o seu chave de mulher Finalmente a bola vai rolar Ela também vai estar com a bandeira na mão Mulher Vaidosa, orgulhosa, extravasa O Brasil jogou em casa e é extra campeão Mulheres na conta, as duas na volta Tantas lutam no progresso Mulheres guerreiras são as peorneiras Que construí a missão Mulheres na copa, as duas na volta Na construção Mulheres na copa, as duas na volta Mulheres guerreiras são as peorneiras Que construí a missão Mulheres na copa, as duas na volta Mulheres na copa, as duas na volta